Música Fala galera, fantástico de volta no canal FIFA Trade Channel EA Sports FC24 na área E o Ultimate Team, seu melhor e mais completo canal de trade E tá de volta com um vídeo rápido, veloz Pra vocês tentarem fazer coins aqui ó Comissão técnica, a gente sabe que é comissão técnica Os brasileiros estão baratos agora nesse momento Se nós colocarmos aqui ó, 15 milhões baixou aqui ó 1.200, tem um monte, tem um monte, é tudo bronze Qual é o que tá valorizado aqui? Prata Vocês podem ir no prato, pessoal, aqui é lucro fácil, tá? Bem fácil, pesquisa, ó, não tem O que tem aqui, pessoal, vai cair 2, no mínimo 2 O caçapo é o que mais sai aqui, tá? O que sai aqui, pessoal, 4.500, lança 5.000 O preço dele é 5.000 Vou mostrar a carinha dele aqui, ó Só pra vocês terem a visibilidade Eu tenho certeza que já vendeu Lançado agora, comprado barato Se liga, pessoal, o Pericles, claro 4.900 seria uns 5.000 fake Mas é pra chamar a atenção Mas 5.000 tá vendendo fácil, tá? Mas o caçapa também tá caindo direto Lá você consegue filtrar e vender Não bronze, mas os pratas Vale a pena você ficar de olho Que sempre sai 300, 500, 700 lá Comprou, vendeu Vou falar mais uma dica pra vocês aqui, pessoal Bem fácil de fazer Antes de mais nada, se você é novo Não conhece, não conhece, não conhece Agora 95.000 inscritos que somos agora Faltam só 5.000 pra chegarmos a 100.000 Falta você então, hein? Se você não deixou seu like Deixa agora, neste momento Deixa sua inscrição também Que é importante Então já vem embaixo Inscrito Beleza Essa inscrição vai te dar acesso ao Instagram Que é o nosso grupo gratuito Lá eu posto os complementos Tá na tela o arroba lá Anota Pesquisa no Insta E segue lá Lá tá privado Então você tem que ter acesso aqui primeiro Tem que estar inscrito aqui no YouTube FIFA Trade Channel Pra ter acesso lá E manda um add no meu WhatsApp Seguindo aqui, pessoal Rapidamente aqui Agora jogadores Já marca aqui, pessoal Estilo de jogo, marca aqui Pessoal Marca mais aqui, tá bom? Estilo Aí você vem aqui O país, região Importante Você colocar Portugal Pra trazer o que nós precisamos Um deles é o Rubem Dias Então já sabe que é na posição zagueiro E aqui, pessoal Vale muito a pena você fazer a pesquisa Porque vão aparecer O Ricardo, lógico E o Rubem Dias O que mais tá saindo aqui Claro, o Rubem Dias Mas pra você lucrar muito É esse daqui V lance também com ele Tá 36 neste momento Importante você fazer o filtro Quanto que tá o Ricardo Carvalho E anotar quanto que tá No momento lá Tá Aqui neste momento Tá Tá 36 Se liga Tem um lance mínimo de 20 Lá que deram 34 já O importante é você fazer o filtro Ver quanto tá valendo Agora tá 36, tá? E o Rubem Dias Mais ou menos 32 É isso? 34 mil coins Vamos fazer aqui então O filtro O filtro é esse aí, tá, pessoal? Portugal Estilo mais E zagueiro Pronto Aí você vem aqui, ó Já sabe que tá na faixa aí Dos 34 34, 33 Vamos ver Vamos ver 33, 34 34 Rubem Dias, tá vendo, ó Ó quanto tem Opa Pegou uma diferença de 3 mil coins 3 mil coins Ó Tá Pode ver que eu nem saio Pra fazer o Snipe, tá? Eu fico só aqui, ó Na atualização, ó Notem que vão sair cartas, ó Ainda não 34 Beleza Tranquilo Opa, ó 33 Saiu aqui, pessoal 32 pra Ó 31 Então Só aqui Ó 33 Opa Ó como tá saindo o cara Opa 33 32 E 31 E 500 Pra baixo Já dá pra fazer o Snipe aqui, ó Snipe, ó Só aqui, ó Tá vendo que já tá marcado, ó Tá marcado já Então fica mais fácil Pra você fazer o Snipe Tanto aqui E lógico Se cair, pessoal Nesse filtro seu Cair aquele Hero Pode comprar Porque ele é 36 Então o que que você filtrou lá? 34 Filtrou 34 Cuidado Tenta pegar o Hero Abaixo de 33 É o melhor, tá? Porque ele agora tá 36 Você vai tá no lucro aí Mas sempre sai, pessoal Você viu de 20 lá 20 no lance Então ele vai sair muito mais barato 30 25 24 Vai sair Então, ó Quer Snipe por fora Qualquer um que agora Qualquer um que cair aqui Você já vai tá no lucro Claro, Rubem Dias É o que mais pode sair aqui, ó Ó lá 30, tá vendo? Comprou aqui, pessoal Ó Snipeou Vendeu 34 Mano A dica rápida é essa Eu vou trazer Mais dicas Ainda hoje Pra vocês, tá? É... Por hora é isso Pra não tomar o tempo de vocês Já confere sua inscrição Se você não é inscrito Já vai se inscrevendo agora Eu te espero no próximo vídeo Na tela tem duas indicações de vídeos também Acessem que vale a pena Fantástico Tchau